O Caboclo Maestrinho Chama Deus que é por cabeça Por favor não mais esqueça Que a primeira é do maestro Chama Deus que é por cabeça Por favor não mais esqueça Que a primeira é do maestro O Caboclo Maestrinho Pulou o muro do vizinho Pra cantar sua mulher Foi fazer um sacrifício Logo virou compromisso Da família até já é Meteu colher Churrasquinho com o marido Se estende no domingo Doce até pro adversário Fazer gol Leva a vida só na boa Protegendo as patroas Com a batuta do maestro Leva a vida só na boa Protegendo as patroas Com a batuta do maestro É o Caboclo Maestrinho Chama ele que vem O Caboclo Maestrinho Foi chegando de mansinho E pegando no meu pé Qual é que é Cobrou o primeiro gole Chamou logo no sacode Pra ninguém mais passar mal Achei legal Baixou o santo no meu copo Quase que eu tive um troço Fica de olho no estoque Meu irmão Chama Deus que é por cabeça Por favor não mais esqueça Que a primeira é do maestro Vai alaiá Chama Deus que é por cabeça Por favor não mais esqueça Que a primeira é do maestro É o Caboclo Maestrinho Chama ele que vem